O único país no mundo que se leva o comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correto. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário e conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que me tornei, passei de criança a adulto. Eu era uma criança. É o que eu falei, confundir desejo com realidade. Eu tinha certos desejos que eram fraternais em relação à minha situação privilegiada e à situação desprivilegiada de outras pessoas. Mas eu descobri que a maneira de resolver isso, vendo o mundo aí fora, não é a maneira pregada pelos principais grupos populares aqui no Brasil. Entende? Esta foi a grande informação. Eu vi que os países ricos são países que se abrem para o capital, que fazem iniciativa privada. Como é que você vai empregar os brasileiros sem iniciativa privada? Vai fazer de todos os funcionários públicos? As repartições públicas já estão falindo como estão. E esse melhor se trai? O que você vai dizer? Você tem que abrir desde botiquinha a fábrica. E isso só com capital privado. A Rússia está fazendo um exame de consciência. Quer se livrar da memória deste homem. Stalin. Ele era glorificado em vida. Os comunistas do mundo inteiro o chamavam de guia genial das massas. Foi o maior assassino da história. Maior do que Hitler. Não é uma questão de fúria. É uma questão de números. Stalin matou mais gente do que Hitler. Agora, sobre Gorbachev, há a glasnost, que quer dizer abertura em russo. Filmes falam da década de 1930, quando muitos milhões foram assassinados como oponentes do regime. Livros descrevem o clima de terror. Alguns filmes mostram os camponeses sendo caçados à bala pela polícia. Morreram 10 milhões de camponeses, como disse o próprio Stalin a Winston Churchill. É uma dose para cavalo para o povo soviético, que antes só conhecia a propaganda oficial do tudo bem. Tudo isso é muito sadio, mas não é bem assim. Stalin, afinal, era apenas um homem, ainda que um homem excepcional. Mas fez o que fez, porque o sistema comunista só admite um governo, um partido e uma opinião. Gorbachev não quer desmantelar esse sistema. Quer liberalizá-lo. Acabar com a brutalidade e as estupidez desnecessárias. É bom, mas não basta. A União Soviética só será um país moderno quando admitir a bagunça criadora da democracia. Todos os países verdadeiramente ricos e livres são democracias. A história não mente.